A atriz Paola Oliveira faz 48 anos hoje. Veja sua evolução em fotos. Parabéns, Paola Oliveira! Ela nasceu no dia 14 de abril de 1982, em São Paulo. Talentosa e bonita, a atriz esbanja charme e simpatia por onde passa, e só aumenta sua legião de seguidores. Cheia de qualidades e sensualidade, Paola Oliveira nunca escondeu seu posicionamento político nas redes sociais, nem muito menos seu amor pelo namorado Diogo Nogueira. Nesse vídeo, vamos relembrar momentos de sua vida e carreira. Embarque comigo nessa viagem. Como tudo começou, Paola Oliveira iniciou sua carreira como auxiliar de palco do apresentador Celso Portioli no programa Passa ou Repassa, em 1998. De lá pra cá, ela chegou ao ápice e construiu uma carreira sólida no mundo da interpretação. Sua estreia como atriz foi em 2004, na novela Metamorfoses, da Record TV. No ano seguinte, 2005, já estava na TV Globo para dar vida a Giovanna em Belíssima. Apesar de sua personagem belíssima ser um núcleo coadjubante, a sua atuação fez crescer o papel e rendeu-lhe o protagonismo da novela O Profeta, onde viveu a inesquecível Sônia. Em 2009, fez sua estreia no Carnaval e mostrou mesmo que tem samba no pé. De lá pra cá, não parou mais e declarou toda sua devoção à escola carioca Grande Rio. E quando o assunto é dança, no mesmo ano, Paola mostrou que não é só de samba que vive uma rainha. Ela foi campeã do quadro Dança dos Famosos, do Domingão, do Faustão. Outro papel marcante na carreira de Paola foi a médica Paloma em Amor à Vida, em 2013. No folhetim, ela dividiu cena com Antônio Fagundes e com Matheus Solano, que brilhou na trama dando vida a Félix. O público já achava Paola maravilhosa. Entretanto, ela mostrou ainda mais potencial quando fez Danny Bond em Felizes para Sempre, de 2015. Outro papel marcante na carreira de Paola foi o da Major Geisa, em A Força do Querer, em 2017. A atriz mergulhou fundo na personagem e mudou, inclusive, seu próprio estilo de vida. Começou a lutar em MMA, aprendeu o adestramento de animais e até a manusear armas de fogo. Ela também viveu a mimada Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, em 2019. Foi o oposto da Major Geisa. No papel, Paola mostrou um panorama aparentemente mais delicado. A vida de uma digital influencer internacional. E depois de dois anos de pandemia, Paola Oliveira voltou à telinha, encantando a todos com seu gingado. No quadro Super Dança dos Famosos do Domingão, em que só vencedores das edições anteriores participaram, ela mostrou mais uma vez que é a melhor e arrebatou o primeiro lugar. A vida amorosa da atriz nunca foi um segredo. Paola sempre foi sincera com seus fãs, desde a época em que assumiu o namoro com o ator Maurício Matar, durante as gravações da novela O Profeta, em 2006. Ela já foi casada com o ator Joaquim Lopes, de 2009 a 2015. Na época, Paola foi apontada como o pivô da separação do ator com a atriz Thaís Fersosa. Que sorte para Thaís Fersosa. Hoje ele está feliz com o cantor Michel Teló, um grande casal. Em julho de 2021, Paola assumiu o namoro com o sambista Diogo Nogueira. Desde então, os dois arrancaram suspiros do público, que vibra com cada prova de carinho. E você, gostou desse conteúdo? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva agora. Receba vídeos como esse, todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!